Fala Galambolas, beleza? Vamos para a nossa primeira aula de macros no Axis. Então, eu vou ter que fazer um antes de a gente começar porque eu tenho que explicar pra vocês que essas aulas não tem o propósito de ser tutoriais e sim ensinar alguns conceitos bem básicos, a gente vai começar do básico, depois de avança a medida que vocês forem me dando o retorno. Então, muito do que a gente vai fazer aqui a princípio não parece ser prático, mas é importante para o seu aprendizado como é a aula de hoje. Hoje você vai fazer o seu primeiro código no Axis, ok? Então, não deixe aí de colocar seus comentários, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se não fez isso pra ajudar a divulgar esse vídeo e ela também fazer esse canal crescer, beleza? Então, em outras palavras, macros são códigos de programação, vamos resumir dessa forma, pra facilitar pra você, que permite que a gente crie soluções novas, completamente inéditas, saídas da nossa cabeça, vamos dizer assim. Então, vamos fazer a nossa primeira macro pra você entender como funciona a macro no Axis, mais especificamente, uma macro escrito em Visual Basic for Application ou VBA. O primeiro passo é você já ter um formulário pronto, ok? Não vou ensinar você a fazer formulário aqui porque nós já fizemos isso em aulas passadas, lá no básico de Axis, se você não sabe como fazer, corre lá nas aulas passadas, esse formulário aqui já está pronto, mas eu vou pedir pra você pegar qualquer formulário seu aí que você possa mexer, editar, possa brincar, você vai abrir ele em modo design, ok? Você vai na guia página inicial, depois em modo de exibição, você deixa ele em modo design. Clique em formulário design e procura aqui esse controle aqui, ó, botão, beleza? Clica nele e desenha um botão em qualquer área do seu formulário. Ele vai abrir a janela do assistente, você pode fechar essa janela clicando em cancelar, nós não vamos inserir nada nessa janela. Você pode redefinir da melhor forma que você quiser. Beleza, clica nesse botão e veja se abriu do seu lado direito a folha de propriedades. Caso não apareça pra você, você vai em formulário de design na caixa de ferramentas aqui, nessa guia de ferramentas, você clica em folha de propriedades pra aparecer essa janelinha, beleza? Nela você pode, entre outras coisas, trocar o nome, clicando na guia formato e aonde tá escrito legenda, comando trinta e oito no meu caso aqui no seu provavelmente vai tá diferente, você coloca minha macro ou qualquer nome que você quiser. Beleza, isso aqui é só para aparecer aqui um textinho bonito. Agora nós vamos colocar o código de macro, essa é a parte importante, motivo pelo qual você vem no vídeo. Você vai na guia evento e aqui você vai ter vários eventos que você pode fazer com o botão. O evento que eu quero trabalhar com vocês hoje é o evento de ao clicar, ou seja, quando alguém der um clique no botão, ele vai executar uma ação programada. Então, você vai aqui em ao clicar, clica nessa caixinha aqui, expande ela clicando na setinha e marca aqui ó, procedimento de evento ou do evento. Ele também vai ter esses três pontinhos do lado, uma vez marcada ali o procedimento do evento, clica nesses três pontinhos. Pronto, ele abriu o evento do botão no nosso editor de macros, ok? Isso aqui é uma sub, uma sub é uma rotina que a gente cria dentro do Axios pra poder inserir programação naquele evento. Essa aqui é uma rotina específica do clique do botão. Então, tudo que tiver entre e o nome do botão e o ele vai executar quando eu clicar no botão. Então, pra você fazer o seu primeiro código e sair feliz dessa aula, que é a mensagem box. Como é que a gente faz isso? A gente escreve msg eu aperto o espaço pra ele entender que eu terminei de escrever. Observe que ele já me sugeriu aqui algumas alterações e a partir daqui eu posso escrever os parâmetros desse objeto. Esse objeto é a famosa caixinha de mensagem do que abre pra você quando você comete algum erro ou quando o tem alguma informação. Você vai abrir aspas pra indicar que você está inserindo um texto, sempre que você for trabalhar com texto, você vai inserir aspas e vai escrever olá mundo dessa forma aqui, ok? E fecha aspas. Vou apertar enter pra pular a linha. Dá pra inserir mais coisas nessa macro? Dá, mas nós vamos ver depois com mais calma. Agora você deve tá doido pra testar o seu primeiro código programação, certo? Então, nós vamos voltar lá pro nosso formulário. Nós vamos na no campo modo de exibição e vamos alterar para modo formulário e vou clicar no botão que a minha macro. Eu clico nele e pronto. O seu primeiro código foi executado. Pode parecer besteira, mas a mensagem de box é um código que você vai usar muito em programação e ele é o ideal pra gente começar a aprender porque é um código muito simples de executar e a lógica dele vai ser aplicada a partir daqui por diante. Se você quiser entender o que a gente fez, nós basicamente chamamos o objeto e colocamos um parâmetro nele. Ele aceita outros parâmetros que nós vamos ver em outras aulas, nós vamos trabalhar com variáveis, condições e assim que a gente tiver os conceitos básicos prontos, a gente vai fazer um projetinho pra valer mesmo, prático, pra que você use em casa, então vai deixando suas sugestões aí nos comentários pra ver como é que vai ser as próximas aulas, beleza? Eu vou ficando por aqui, aguardo você na aula dois de macros no Access. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. E aí 1 2 6 00 E aí